Ok, ok, pouso vertical com rolagem de navio, esse aqui é um teste de pouso vertical com rolagem de navio, SRVL, SRVL, pouso vertical com rolagem de navio. Vamos fazer isso com o SRVL aqui, os F-35 faz lá na embarcação britânica, nós vamos fazer aqui no nosso navio, só que a nossa configuração é essa aqui, 2AIM-9, AGM-65, MK-82, um pod, um canhão, só que o combustível aqui está baixo. Eu vou aumentar o combustível para 50, 51, 52, 53%, olha o nosso peso aqui, vamos ver se não a gente pausa com esse caboclo lá, vamos salvar aqui, já já volta. Lembre-se bem, pouso vertical com rolagem de navio, SRVL, bora lá, vamos fazer o teste. Então, vamos fazer o teste. Tchau. A CIDADE NO BRASIL